E é claro que enquanto eu espero o meu voo, né gente, eu vou ficar conversando com vocês, né? Porque eu sempre estou refletindo sobre alguma coisa e eu sempre compartilho as minhas reflexões com vocês. Eu planejei que durante o mês de agosto eu não ia fazer nada, né? Porque eu estou de férias desde junho, junho, julho, agosto. Aqui é férias de colégio, faculdade, tudo, né? Tive 10 dias de aula de faculdade em julho, mas foi isso. E eu planejei que eu não ia fazer nada. E minha mãe, falei, vou trazer minha mãe e uma amiga minha que queria relocar o mapa dela, falou, vou também e tal, não sei o que é. Então foi combinado que as duas viriam na segunda metade de agosto, estamos falando de 15 dias. 15 dias minha agenda livre para essas duas pessoas. Gente, durante esse período de 15 dias, a quantidade de trabalho que não estava planejado que surgiu em relação ao trabalho de pesquisa com a universidade, com a Universidade da Pensilvânia, que eu sou parte, que eu me tornei parte do grupo, que também surgiu durante as férias, surgiu no final de julho, com passagem a gente já estava comprada, tudo. Reuniões, aqui e ali, mas acabaram envolvendo trabalho, e surgiu esse evento da Delta. E coisas que não tem como você dizer que não, né? Assim, eu não sou, eu não faço, não é minha profissão ser atriz ou modelo, já fiz um dia e tal, e nem estou ativa nisso. Saiu, a campanha saiu exclusivamente porque a gente da minha filha, que quando era mais novinha, fazia trabalhos de atriz, modelo, etc. A gente dela, que está baseada em Atlanta, tem uma foto minha de 2014 ou 15, e ela continua submetendo esse headshot que está super desatualizado, e pela foto o pessoal da Delta gostou e quis fazer uma entrevista comigo por Skype e saiu, tipo, totalmente inesperado, gente. Não é minha profissão, mas como dizer que não, né? Pensando que eu vivo nos Estados Unidos, trabalho no Brasil, trabalho com o Brasil, né? Trabalho com o Brasil e ganho em reais, quer dizer, qualquer dinheiro que eu ganho como fruto do meu resultado no Brasil, chega quatro vezes menos para mim já, né? Então, como recusar um trabalho que vai me pagar bem, vai me pagar em dólar, entendeu? E que pode desmembrar em outros trabalhos, ou não, mas é dinheiro, né? Então, não tinha como negar. Então, hoje eu estou indo para Atlanta, minha amiga está na minha casa, que absurdo, eu vou ter que dormir em Atlanta, porque a gravação é de 6 da tarde, às 4 da manhã, eu tenho que chegar em Atlanta às 2 no hotel, a gravação é de 6 da tarde, às 4 da manhã, a minha amiga está na minha casa, com a minha família, né? E amanhã, quando eu chegar aqui de volta, 2 da tarde, eu vou com ela para Nova York, Deus sabe como, né? Porque eu não vou ter dormido nada, e ela volta amanhã à noite, e eu não pude ficar com ela. Então, assim, muitas vezes a gente tenta muito planejar as coisas, a gente tenta muito programar as coisas, e as coisas acabam tendo uma vontade própria. Eu podia ter, eu tinha escolha? Eu tinha, eu podia ter dito que não, né? Eu podia ter dito que não para o projeto, para o trabalho, mas não teria sido inteligente, né? Recusar o retorno financeiro. Então, a gente faz, a gente sabe, eu sei que não é minha profissão, eu sei que isso não vai acontecer de novo, mas saiu, a gente faz. Eu estava pensando nisso, e é sobre a dificuldade, muitas vezes, né? Que é para a gente planejar as coisas, e ter controle sobre os eventos da nossa vida. E eu estava pensando sobre a questão de trânsito de urano. Eu estou vivendo urano na Casa 11, e a Casa 11 é a casa dos amigos. Eu não sou uma pessoa sociável, por mais que as pessoas achem que eu sou super sociável, eu não sou, eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito sociável com os meus, eu não sou sociável com todo mundo, né? Eu não sou aberta com todo mundo. E esse trânsito de urano na Casa 11, ele está bagunçando o meu coreto total. Porque eu tive uma sobrecarga de sociabilidade nos últimos 15 dias, que não parou e não vão parar, né? Porque eu tive... A minha mãe chegou no dia 14, ia voltar no dia 28, depois preferiu voltar antes, porque a gente passeou tanto, ela ficou cansada. Então, ela preferiu voltar no dia 24. A minha amiga chegou no dia 23. Ela foi embora no dia 28. Hoje, no meio do caminho, eu estou tendo que interromper a minha rotina para poder ir para a Atlanta, passar a noite lá, voltar amanhã, dia 28. No dia 29, eu tenho a minha entrevista para a minha cidadania. No dia 30, eu estou embarcando para Maryland, para um congresso de astrologia, o qual vai durar quatro dias, vou ficar quatro dias em Maryland. Volto no dia 2 de setembro. No dia 3, eu e meu marido pegamos estrada para ir para a Virgínia, porque tem um show do Alejandro Sanz em Virgínia no dia 3 de setembro, que já está agendado há milênios para a gente ir. E no dia 4, eu começo a trabalhar. Vale lembrar que no mesmo dia que eu tenho a minha entrevista da cidadania, no dia 29, eu vou ter uma reunião de manhã a respeito da pesquisa, do projeto de pesquisa, com o superintendente do distrito escolar, que eu vou estar envolvida e tal, não sei o quê. Eu vou ter uma reunião na universidade, que vai até meio dia e meia, mas a minha entrevista é meio dia e quinze. Então, eu vou ter que sair dessa reunião mais cedo para chegar na minha entrevista a tempo. Bora no avião, eu vou estar lendo sobre o que eu tenho que responder na entrevista, porque eles vão fazer mil perguntas sobre os Estados Unidos. No dia 29, eu vou ter esses dois eventos. E no dia 30, eu tenho uma outra reunião de manhã, antes da viagem. E no dia 29, eu tenho clientes também. Gente, mas assim, é uma loucura. E tudo isso, porque eu tinha planejado que a minha vida, durante a última semana de agosto, que as duas últimas semanas iam ser de descanso, porque eu ia ter visita, a gente ia passear e tal, ia ser tranquilo. Então, assim, é tão difícil você planejar a sua vida e que tudo saia de acordo com o que você quer. Existem mil motivos para isso que está acontecendo comigo, astrológicos, inclusive. O urano está quadrado ao meu sol. Eu já nasci com o urano quadrado ao sol. Eu já tenho pouco controle sobre o que acontece na minha vida, né? Mas agora o urano está quadrado ao meu sol. E isso aumenta a questão da falta de controle dos eventos inesperados de última hora, né? E para botar tudo isso, para completar essa reflexão aqui, eu estava comentando ontem com essa minha amiga, que eu tenho uma astróloga, vocês... Acho que eu já comentei com vocês. Eu não faço meus mapas, não faço mapas de família nem de filho, porque eu não acho que eu estou garantindo imparcialidade se eu fizer isso. Eu gosto de garantir imparcialidade. Então, os meus mapas, os mapas deles, eu pago outra pessoa para fazer. E ela, a minha amiga perguntou assim, porque a minha amiga fica discutindo, que eu não deveria fazer meus mapas com ninguém, que eu deveria fazer meus mapas, porque ela acha que eu sou melhor do que qualquer astrola que eu vou encontrar lá fora. Então, ela perguntou para mim assim, ela previu isso da Delta de Atlanta? Aí eu falei, não. Ela falou, estava no seu mapa? Eu falei, estava. Está vendo? Ela não é boa. Gente, fazer a astrologia do passado é fácil, né? Olhar para o mapa depois que o evento aconteceu e dizer, ah, está marcado no teu mapa. Isso é mole, né? Então, assim, eu hoje olho o meu mapa e sim, cara, o regente da minha casa 10, que é trabalho, carreira e profissão, está passando pela casa 3 de viagens curtas e comunicação, junto com o Sol, junto com o Vênus. Isso aqui dá viagem curta a trabalho. Óbvio que dá, especialmente porque está em Virgem. Óbvio, depois do evento, óbvio que dá. Eu teria previsto isso, se eu tivesse olhado o meu mapa antes, nem pensar quanto tempo tem que eu não faço uma campanha promocional. Tem, sei lá, muitos anos. A última comercial que eu fiz aqui, eu tinha acabado de ter meu filho, Luca, foi em 2014, de 2014 a 2019 eu não fiz nada. Antes de 2014 tinha milhões de anos que eu não fazia nada. Então, assim, eu jamais teria dito, se eu olhasse o meu mapa antes, e dissesse, olhasse esse trânsito de Marte pela minha casa 3, eu ia dizer, eu vou estar escrevendo muito. Jamais pensaria, eu vou ter uma viagem curta a trabalho que vai ter a ver com uma campanha promocional, gente. Fazer a astrologia do passado é mole. Difícil é você fazer realmente antecipado. E outra coisa, não acabo de falar, outra coisa, é a questão da hora de nascimento, gente. Quando vocês fizerem o mapa de vocês com alguém, pelo amor de Deus, gente, chega com a hora certa. Minha mãe sempre se queixou comigo, ela falava assim, não, você, a astrologia nunca acerta pra mim. Nunca, nunca acerta pra mim. Você sabe, todo mundo que faz mapa, pra mim não funciona, já fiz antes de você se tornar astróloga. Nem você, ela tem um dinheiro pra receber, ela tinha me perguntado se ela ia receber esse dinheiro antes de vir pra cá. Eu falei assim, olha, pelo teu mapa, sim, você vai receber seu dinheiro antes de vir pra cá. E aí, ela veio, o dinheiro não saiu. Ela falou, tá vendo? Não, nada funciona pra mim, nada funciona pra mim. E aí, porque esse mês, mês passado, esse mês, eu tive problemas com o cliente por questão de horário errado, passou pela minha cabeça. Eu falei, mãe, será que teu horário não tá errado? Ela falou, será, menina? Eu tava até pensando nisso. Eu falei, porque se o horário estiver errado, faz muita diferença na leitura, especialmente pra previsão, né, gente? Porque na previsão, quando você usa progressões, cada grau progredido é um ano na vida da pessoa. Então, ela falou, ai, gente, não sei. Eu falei, olha, mãe, aí eu olhei pro mapa dela e pensei na vida dela. De novo, gente, família, gente, eu não tenho esse olho. Mas eu parei intencionalmente pra olhar. Aí eu olhei o mapa dela e falei, cara, pela tua história de vida, tua lua não tá na 7, tua lua tá na 8. Pela tua história de vida, esse Júpiter não tá na 1, ele tá na 2. Você tem muita sorte com dinheiro, você teve muitas perdas. Não sei, teu mapa não tá com a hora certa. Tem alguma coisa aqui, eu não sei quanto tá fora, mas não tá certo pela tua história de vida. Aí, gente, ela chegou em casa, foi lá buscar a certidão de nascimento, 7 da manhã. Ela tinha me dado a hora de 7,15. Eu puxei o mapa dela pra 7 da manhã, a lua vai pra 8, e o Júpiter vai pra 2. Faz mais sentido. Agora, eu posso confiar na certidão de nascimento? Não sei. Então, eu tô considerando seriamente fazer a retificação do horário dela pra ter certeza da hora em que ela nasceu com base nos eventos da vida dela. Assim funciona a retificação. A retificação é um trabalho inverso que o astrólogo faz. Ele pega o histórico da sua vida, você precisa passar pra ele dia, mês e ano e cidade de eventos super relevantes na sua vida. Ele vai tentar construir o seu mapa com base na data de nascimento e hora aproximada pra ver quando, por progressão, aqueles eventos deveriam ter acontecido pra poder chegar à tua hora aproximada. É um trabalho super complexo. E eu tô pensando em fazer essa retificação pra minha mãe, porque ela sempre se frustrou muito porque ela nunca conseguiu ter nenhuma previsão correta. E o horário dela tava errado. Então, assim, é muito complicada a questão do horário. Vocês precisam, quando vocês buscarem um trabalho natal, de mapa, de leitura de mapa natal e de previsão, o horário certo. Porque se o horário natal estiver errado, nenhuma previsão vai funcionar pra você. Tá? E aí vai ser o tempo do astrólogo lendo o seu mapa de duas horas que vai pro lixo, né? E você vai gastar dinheiro à toa e vai ficar frustrado, né? Vai ficar frustrado. E o astrólogo também, porque o trabalho dele custa, gente, né? Se ele fez uma leitura do seu mapa com a hora errada, ele ficou duas horas fazendo uma leitura de uma hora errada. Por menos feliz que você tenha ficado com o resultado, ele botou o trabalho dele à hora dele. À hora dele tem valor, né? Então, assim, não peçam. Tenham certeza absoluta de que a hora de você está certa. Mais próximo possível. Porque você não vai gostar do resultado, você vai ficar frustrado. E o astrólogo vai ficar, se sentir extremamente desvalorizado, porque a hora, o tempo dele tem valor e foi jogado no lixo. Tá? Enfim, depois desse papão aqui, eu vou continuar fazendo pequenas gravações pra vocês a respeito do processo lá em Atlanta, tá? Beijo.